Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Segundo informações do blog do Juarez, um homem foi preso dentro de um ônibus por agência da Polícia Rodoviária Federal na manhã desta sexta-feira, 16 de junho, na BR-116, em Camacuã. O homem, identificado pelas iniciais LJB, de 36 anos, cumpria mandato de prisão preventiva expedido pela comarca de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. O preso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado para o sistema prisional para os procedimentos legais. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.